Olá, aqui é o Victor Palandi e seja muito bem-vindo a esse nosso conteúdo inédito, incrível sobre divulgação na internet de serviços e produtos sem gastar um centavo. Cada vez mais eu vejo as pessoas querendo entrar na internet para hostilizar essa publicidade toda que tem, o marketing digital, todas as infinitas maneiras de colocar um produto à frente da clientela, mas ainda assim, muita gente ou tem um orçamento baixo ou ainda não sabe como mexer nas plataformas de tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Tabula, Outbrain, entre outras. E aqui a gente vai justamente entender 13 maneiras de você divulgar os seus produtos, seus serviços sem gastar um centavo. Algumas são óbvias, outras nem tanto, e é por isso que é interessante que você anote e coloque em prática. Por quê? É importante a gente entender. O que é divulgar um produto na internet? Você consegue atingir muitas pessoas, milhares ou até milhões de pessoas e de forma automática. O que seria automático? Por exemplo, você posta lá uma foto, milhares de pessoas vão ver. Se você for no mundo offline, você só vai fazer milhares de pessoas verem se você ficar numa praça, se você ficar mostrando cartaz na rua, ou então você ficar batendo de porta em porta, colocando panfleto. E tudo isso não é automático, tem um gasto de tempo. Então o tempo na internet é escalável, porque um post gera milhares e milhares de views sem que você tenha que ficar colocando energia e tempo naquele post. Depois de feito, ele já passa a dar retorno, dar resultado, dar views de forma autônoma, correto? Outro ponto também, a divulgação na internet é muito metrificada. Então você consegue saber a idade média das pessoas que vão te ver, a idade média das pessoas que vão te encontrar lá e comprar de você. Então você sabe, beleza, pessoas de 18 a 25 anos acompanham o meu Instagram, mas eu sei que meus clientes, a maioria das vezes, são de 25 a 40. Então, apesar de o meu público que mais interage ser jovem, o público que mais compra não é tão jovem assim. Ou seja, as métricas que a internet dão, elas são muito precisas. Você sabe o estado, você sabe a região que mais vende, você sabe o parcelamento mais feito pelas pessoas. Então, as pessoas parcelam bastante em 12 vezes, é assim que fica mais fácil elas consumirem o meu produto. Ah não, a maioria paga à vista porque é um ticket baixo. Então você consegue tirar vários insights aí, muito interessante por meio dos painéis, né? Por meio de toda a estrutura que a internet tem hoje. Na divulgação também, você consegue saber o tempo médio que uma pessoa fica no seu site. Enquanto numa loja física, você não consegue saber o tempo médio que uma pessoa fica na sua loja, né? Você não tá lá com o cronômetro assim, bom, entrou. Ah, ficou 30 segundos. Próximo. Na internet não, isso é automático. Outro ponto também, você consegue saber quantas pessoas em média visitam, quantas páginas visitam em média no seu site. Então, também é interessante porque você sabe o quanto a pessoa roda antes de realizar uma compra. Ela vê 5 produtos antes de comprar um, enquanto no mundo offline isso é difícil. Então, a internet dá um ótimo lugar para divulgação e para venda, justamente por permitir que você entenda as métricas de uma forma muito mais precisa e complexa. A divulgação também, por ser mais metrificada, você consegue fazer com que ela seja mais certeira. Então, você entende, por exemplo, que vende mais para público de 40 anos. Talvez o TikTok aí não seja um bom lugar para divulgação, porque ali talvez você não consiga atingir o mesmo público tão qualificado quanto às vezes no Facebook, onde o ROI pode ser maior. Na maioria das vezes, realmente é. O Facebook, ele é o lugar com mais retorno sobre o investimento. É assim, você consegue, ah, eu quero pegar um público mais corporativo, então eu vou mais para o LinkedIn. E assim você vai cada vez mais criando uma estrutura de divulgação que seja realmente eficiente, que seja de custo baixo ou zero e que ao mesmo tempo seja realmente precisa. Então, divulgar um público na internet hoje em dia é essencial. Mesmo que você venda offline, é interessante você ter esses canais online. Então, a sua loja é física na rua do seu bairro. Beleza, mas você pode ter um Instagram para a sua loja, você pode ter uma página no Facebook, você pode ter um perfil no TikTok para fazer dancinhas usando as roupas da sua loja. Ou então, você pode postar montando looks para o verão 2023, para o inverno 2024. Também pode usar o TikTok para isso. São diversas maneiras que existem de divulgar e todas elas se conversam de alguma forma. Mesmo que o seu negócio seja offline, tá? Então, a divulgação online não é só para e-commerce, não é só para curso online, não é só para e-book. Ele pode ser também para a loja física, pode ser também para cursos presenciais, treinamentos em loco. Pode ser para livros e obras, produtos realmente em papel, materiais, tá? Bom, algumas considerações importantes ao divulgar seu produto na internet é que cada vez mais, apesar de a gente focar aqui em questões gratuitas, em maneiras que não tenham um custo financeiro, é interessante você caprichar na imagem, caprichar nas fotos, nos vídeos. Por quê? Cada vez mais as empresas estão entrando na internet. Cada vez mais os amadores estão se profissionalizando. Então, foto feia não vai vender direito. Foto feia de roupa, foto feia de doce, foto feia de tudo, né? Foto feia não dá certo porque as pessoas compram com o olhar. Então, se aquilo não está bonito, não está chamando a atenção, provavelmente ela vai preferir de um outro lugar que caprichou mais na foto. Por exemplo, comida, doces. A gente come primeiro com os olhos, né? A gente olha e fala, caraca, parece que está uma delícia. E só depois a gente vai lá e prova. Então, você precisa vender primeiro no visual, depois garantir essa qualidade de fato no paladar. Roupa. Roupa, assim, você tem que olhar a roupa e falar, caraca, que roupa massa, vai ficar muito bem em mim. Agora, se é uma foto da roupa estendida numa mesa, você pega o celular e tira uma foto ali da roupa, não vai causar esse impacto emocional. Porque a venda, ela é praticamente toda emocional. Você compra a roupa para se sentir mais bonito, se sentir mais atraente. Você está com vontade de comer algo gostoso, então você vê a foto ali do doce, você fica com vontade de comer. É a vontade, é o impulso. Mesmo que você está de dieta, você sabe que não pode. Você vai lá e vai querer. A questão de treinamento também. Treinamento, ele tem um cunho chato, né? Porque treinamento, você vai ficar assistindo um vídeo de um cara falando, ou então você vai em um lugar e vai ficar sentado na cadeira, tendo que anotar as informações no papel. É chato, não é entretenimento. Então, você tem que fazer o treinamento e ficar legal. Fazer uns vídeos mais bacanas, pessoas conversando, mostrar sorrisos, uma interação social. É importante que ocorra essa venda emocional, porque assim a pessoa vai esquecer da parte chata e vai focar na parte legal, tá? Bom, então, dito tudo isso, dito essa introdução, esse início aqui, como que a gente dividiu esse conteúdo, tá? São 13 formas de você colocar os seus produtos e seus serviços à mostra das pessoas. Eu separei 5 formas que são rápidas e fáceis. Eu separei, depois disso, 5 formas que são complexas, porém efetivas. Então, elas dão um pouco mais de trabalho, mas ao mesmo tempo são gratuitas e dão muito resultado. E, por fim, 3 formas que são pouco conhecidas no Brasil, que pouca gente utiliza e que, se você fizer, vai ser um baita de um destaque, um baita de um diferencial no mercado, tá? Então, vamos lá. 5, 5, 3. E depois eu vou mostrar como você pode pôr tudo em prática ao mesmo tempo, que é a grande magia do marketing digital. Combinado? Então, eu conto com você. Aqui na tela vai ter um QR Code também, onde você pode estar acessando os meus livros, pode estar também acessando a nossa Fan Store e adquirir essas camisetas bonitas, canecas aí de Copywriting. e mais informações lá também no QR Code, botões lá que a gente vai estar sempre atualizando para você ficar em dia. Combinado? Bora lá então. Preparado? Pegue papel e caneta e bora começar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho